Estamos iniciando mais um vlog e esse vlog é o vlog do meu aniversário, é um dos melhores vlogs. Oiê! Gente, eu sou a Cleide. E eu sou a Fran. Bem-vindos de volta! Gente do céu, olha onde eu estou. Estamos vlog hoje, claro que não vai começar com a Fran, ela é pro final, porque é maravilhosa. Quer saber de cabelo? Quer entender de creme? O que que tu tem que fazer no teu cabelo pra ele ficar lindo, maravilhoso, que nem os cabelos dessa maravilhosa? Só segue e acompanha, não basta só seguir, nem assistir os vídeos. Fazer uma maratona lá pra me alcançar as 4 mil dólares. Hoje é dia 18 do 12, o meu aniversário, a comemoração começa o quê? Na quarta-feira, hein? Mas eu vou mostrando que dá pra vocês todas as comemorações e eu já digo, foi o melhor aniversário da minha vida. E se você aí quiser me dar um presente, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha a gente esse canal com alguém que você goste muito. Porque se você não sabe, o nosso canalzinho aqui foi hackeado, mas esse assunto é um vídeo. Graças a Deus que eu consegui me recuperar. Então você, menina, faça a sua parte, compartilha esse canal em nome de Jesus. Vai deixando aqui nos comentários quantos anos você me daria. Minha boa noite de sono depende da sua resposta. Então cuidado com a idade que vai me dar, hein? Eu desejo que a gente passe muitos aniversários ainda juntos. Vim pro vídeo! A comemoração do meu aniversário começa na quarta-feira. Olha quem tá aqui de motorista, entendeu? Eu me levando pra comer. Porque amizade é assim. Se não levar pra comer, não é amizade. É isso aí, amada. Dentezinho com a melhor amiga hoje. Já vai aprendendo, né? É só nós duas que a gente tem. Tradição. É. Virou tradição. Pois é, tradição. Aí quando chegar no local, eu vou mostrar uma coisa em alta pra vocês. Chegamos onde eu vou comer. Gente, aqui é muito bonito. Só pra tirar foto, já tirei. Tem lá no Insta a foto aqui. E ficou linda, maravilhosa. A madame cheia da grana hoje. Meu Deus, vai me levar falência. Porque quando que essa mulher come, vocês não tem ideia, tá? Até parece, gente. Porque é rodízio. Eu ainda tô reclamando, ó. Me trouxe no rodízio pra pagar mais barato. Não me parece que eu vou pagar. Chegou, que deliência. Olha a cara da pessoa que tá varada. Não, ninguém toca antes de eu filmar, antes de eu tirar foto. Nós vamos fazer tudo, ó. Virar aliviada. A noite acabou. Meu Deus do céu, olha. Quase tivemos que abrir o botão da calça, entendeu? Estamos saindo rolando. Só falta sair rolando de tanto que comemos. Com muito pão. Hoje é sexta-feira. E vamos para o segundo rolê em comemoração ao meu aniversário. Estamos indo lá na co-fraternização da empresa do Ilker. Vamos lá falar boia. Se eu puder mostrar de lá, eu mostro. Sério, não teve focê não, foi? Esse é o churrasqueiro aqui, ó. E aí, rapazes! Olha o seu molde aqui, ó. Essa costela aí, tá? Essa costela? Ah, essa é de porco, né? O bolho barbecue? É isso. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, onde é que faz uma carne assim? O que faz uma carne assim? O que faz uma carne assim? Você lembra dela do meu aniversário? É, com certeza. Isso é regia, olha aí. Ele bota bem na cara pra ver se eu não sei pra onde fugir. Chegamos. Ganhei a serola, o melhor presente que eu poderia ter ganhado. Brincadeira, todo soro maravilhoso mesmo. Isso aqui, gente, isso aqui. Caridade. Ai, tem mais vitamina C do que laranja. Tão quase meia-noite, tô podre de cansado com vocês. Podem que amanhã vamos continuar o vlog, porque amanhã sim, quer dizer, daqui a alguns instantes. Vou ficar um pouquinho mais velha, mas a gente ignora esse fato. Olha só o mocinho aqui já pronto, já, né, meu copiloto. Vai pra C.E.F., porque no dia do aniversário da Cleide, até os Thales ganhar presente, né, Thales? Gente, acabamos de chegar aqui na Fê, onde ele fica, né, na crechezinha. E eu vou gravar pra vocês verem a reação dessa criancinha, como é que ele fica quando ele chega aqui. Ele tá chamando já. Olha só o desespero dele. Quando ele chega aqui, ele faz essa festa toda. Chegando, tá, mano? Olha só o parque de diversão. Deixa eu até dizer que cheirando essa amiguinha, ó. Tudo bem? Hein, rapazinho? Vai sentir falta? Vai sentir saudade de casa? Bom dia, gente. Estamos saindo. Era pra sair bem mais cedo, mas a gente não consegue. Já colocamos as coisas no carro. E agora partiu. Vou vlogar tudo pra vocês. Vão embora com a gente. Vamos tomar café. Na verdade, não era pra gente tomar café. Tá, o lugar é lindo, ó. Faz um presente aqui. E aí, a gente vai tomar café. Ai, que legal. Olha só, que lindo o lugar. Que lindo. Agora eu vou tirar bastante foto depois também, porque eu quero tirar umas fotos bem gringas hoje, sabe? Surpresa pra ela. Surpresa pra ela. Esse aqui é o portuguesa Por que que você ficou lembrando pra mim? Ah, porque era o único putinho legalzinho assim, rapidinho Olha só o bolinho dela Eu vou comer meu bolo agora, lindo, maravilhoso, café E minhas bolinhas que eu tava fazendo na flat lay, né? E olha, doiu o que? Hum, que eu vou provar também Vai deixar provar? É, só hoje, porque hoje é só aniversário, mas não se acostume não Vamos lá, eu quero saber quem vai ser o primeiro pedaço O primeiro pedaço vai para mim, que eu mereço Porque o primeiro tem que amar a mim para amar o outro Tá aprendendo, gente Ui, olha que delícia E o segundo pedaço Vai para você também? Vai para o milky Hum, pra que fim, né? Tem pra mim, né? Sim Chegamos em Tijuca, gente Meu aniversário vai ser de reencontros, né? A gente vai reencontrar minhas amigas Cheguei aqui para ver uma amiga que eu não vejo há uns dois anos E depois eu vou correr para Porto Belo Para ver uma seguidora que também se tornou amiga, né? E vou levar vocês comigo, é claro Olha só Não pode chorar Depois de dois anos, senhor Não pode chorar Não pode chorar Não pode chorar Não pode chorar Agora vinhamos fazer umas fotinhos Vamos botar a amiga para trabalhar, né? Porque, meu Deus do céu Entendeu? Gente, eu queria um lugar bem gringo assim Achamos esse? Eu vou tirar nesse ângulo aqui para a gente pegar a escada Gente, isso aqui é um museu A gente veio tirar umas fotos Na verdade, a gente não estava achando um lugar bem Tumblr Aí eu falei, vai ser aqui mesmo Mas aí a mulher falou que aqui tem outros caras Que o povo tira as fotos Ah, amor, ali é o que ele balança lá para tirar foto É isso que ele me faz passar As fotos que ele gosta É assim, quase me matando por uma foto, entendeu? As fotos quietas ele não mostra não Gosto do que agora? Aí vamos fazer assim Vamos empurrar ela aqui Não sei Credo Não teve infância Fazer elas na churrascaria Chegamos para almoçar Gente, eu vou apresentar para vocês a namoradeira da escola E eu era o que? A trabalhadora, né? E eu trabalhava em dois empregos E nunca perdi de ano com 13 anos de idade E essa brincadeira, gente? Já se inscreveu nesse canal para dar valor a trabalho? Não, eu também namorava o dia todo e nunca perdi de ano É muito difícil pegar Não dá? Não, mas assim não dá A diferença do pratinho dela, a fitness Para o meu prato Para o prato Para o meu prato Fazer a pena agora Um cafezinho Para despertar e aguentar esse dia Ainda tem bastante coisa ainda, né? Tem, tem, tem Vamos deixar a maravilhosa aqui em casa E partiu as compras A direta Aquela indireta Leve Chegamos, gente, no Outlet Vamos dar uma olhadinha aqui, ó A gente vai mostrando um pouquinho para vocês Já Meu Deus Isso aqui que ele já vira ônibus E se essa mulher não me traça aí para gastar Não é aquilo de Jane Pois é E você acha que ela vai para a loja baratinha? Olha lá O Wilker está apavorado Conversado boa? Vocês comprariam, gente? Me encontro o que vocês acharam O paraíso das bolsas para a Crédia de Jane, ó Olha essa aqui, ó Que aluguece Chocada O que vocês acharam? Coelho? O que vocês acharam, hein? Plena. Olha, olhando as roupas fit. Olha o carrinho do homem. Cheio! Gente, aqui eu gostei de bastante coisa, né, Wilker? Eu tô apaixonada nessa blusa. Acho que é pro evento, fica muito legal, muito bonito. Acho que vou ler nessa blusa. De sorte, eu achei meio de pijama. Eu achei ela arrumadinha, tipo... Tá bem mais arrumado. Tá bem mais arrumado que a calça. O que vocês acham que vocês levariam? Marido com a sacola. Partiu casa da Fran agora. Ai, dá uma coisa. Gente, essa é a Fran. Não falei pra vocês que uma seguidora engajada ia ganhar esse mês presente. Tu não desconfiou. Não, sério. Juro. Eu vi tu preparando essa coisa. Não desconfiai real. O presente eu dei muito antes. Foi. Você também é. Vou mostrar pra vocês, é pro canal. Vocês se abafam. Se inscrevam no canal dela. Porque depois do perrengue, gente, que essa mulher passou. Foi. Porque tem um pra hackear, né? Não chegaram a hackear graças. Não. O nome, tudo. Tudo. Então, gente. Meu Deus. O meu avatar, minha gente. Se você não for calma. Não, gente. Não deixa esse avatar sumir. Esse avatar é muito lindo. Tá querendo... Se inscreva no cantinho do vídeo. Se inscreva. Se inscreva. Curte. Compartilha. Se é. Manda pra você maratonar. Manda pra você maratonar. Agora um momento especial. Que esse mês, a engajada do mês sou eu. Dá licença. Grava, amiga. Diminui minha tendência de santo, pelo amor de Deus. Se vira, querida. Quer vir visitar e não quer ter 50 horas de vídeo gravado. Ai, eu não tenho nenhum nome no meu computador. Meu pai, você liga. Meu computador tá pedindo socorro. Já? O Will, que ele vai ser em glúte, né? Ainda bem que eu não comprei essa semana. Porque eu ia comprar a reposição dele. Então, eu vou dar esse que ela já usou. Esse aqui, de coco. Pro meu cabelo, é perfeito. É maravilhoso, né? Eu vou. Eu vou. Quem sabe um dia eu não comece a trabalhar na firma, né? Também. Mas ele já se inscreveu. Isso que importa. Se inscrever. Gente, se inscrever, né? Se você quer se inscrever também, querido. Vai lá no meu Instagram, no direct. Isso que eu passo. Ela vai deixar você. O vídeo eu vou deixar nos casos. Como se tornar a amizade online. Aí eu posso. Gente, a Francielle está ganhando. Porque ela é uma pessoa que... Ela já se dita parte da equipe cliente. E isso, óbvio. Ela ajuda muito a gente. A gente tem um grupo de engajadas. E se precisar, ela coloca mensagens. Se a gente não tá lá, ela engaja as meninas. Pede pra compartilhar. As meninas começam a compartilhar também do grupo. Por causa da dica dela. Isso ajuda. Vocês vão ter noção. Vocês vão ter noção. Então, assim, né? A gente gosta de seguidor assim. Tá lá participando, entendeu? Ela vem no canal, comenta. A situação do meu cabelo é culpa dela. Mas fazer o que? A gente se releva, né? O canal eu vou lá. Curto, compartilho. Já compartilhei todos os vídeos. Que não ia dizer que não. Muito assídua nos stories. Tirando os finais de semana que ela me deixa, não. Mas o caso da parte. Gente, que isso? É brusinha? Adoro brusinha. Bruzinha é uma coisa que a gente ama. Se você não gostar, a roupa é do Hugo. Se você gostar, é a roupa é do... Então, não vou dizer, não tenho nada a declarar. Apenas vou usar. Essa aqui, ela briga comigo. Porque eu compro muito maquiagem. E não compro roupa. Não tenho roupa, não tenho roupa. Não tenho roupa. Então, para de comprar. Ela fala assim, ó. Para de comprar maquiagem. Você vai ter dinheiro pra comprar roupa. Eu já amei. Cropo de... Maravilhoso. Gente, que lindo. Eu já tenho louco pro Revenham. E eu pensei assim, eu tenho que ser uma roupa fresca, porque a pessoa mora na praia. Que você falou assim, ah, se tá no teu estilo, eu vou gostar. Que eu fui sondando as coisas, né? Porque ela também não percebeu. Mas a gente conversa muito. Se Deus pegar assim, fizesse um Ctrl C, Ctrl V do guarda-roupa dessa mulher, eu ia usar tudo. Porque tudo que ela usa, acho lindo. Ah, eu pensei. Vou experimentar. Se eu gostar... Ai, Will, que eu tô quase nem pra você comprar, mas você... Eu falei, foca que é da seguidora. Mas quando a gente viu na maniquinha, a gente... Não, é a cara da roupa. Olha, gente, o biscoitinho de Natal. Que lindo. Já vai pra minha mesa, pra minha ceia. Não é o adesivo da seguidora de Jardim. Eu vou botar na cartinha e a gente decidiu, não. Depois ela bota... Olha, gente. Ô, amiga, a gente tinha um que dava botar na geladeira. Que não se rima. Ah, mas se vira, linda. Delicada. Gente, eu tenho intimidade com a Fran, porque ela é uma seguidora que se tornou amiga. Não é a primeira vez que a gente tá servendo. Mas quando a gente se viu pela primeira vez, parecia que era um reencontro, na verdade. Tanto que a gente conversa. Então, eu falo assim com ela mesma. Mas não se assustem, seguidora. Quando você me vê, eu sou um pouco mais tímida. Prometo. Aí tu dá corda pra ela, daí ela fica assim. Vamos ver a cara de chinha. Ah, você não vai ler na minha frente, né? Não sei, vou ver. Vou pensar no teu caso. Ah, gente, é uma bíblia, né? Você vai comentar do meu papel de casa? E daí meu sapo tá saindo. Eu sabia que eu sabia. O sapo tá querendo ir pra lagoa. Gente, que linda! Pronto, deu, já vi. É meu. Porque é minha primeira coca de setinho da vida. Eu nunca fiz coca de setinho da vida. Ah, você me falou. Detalhes. A Comfort Hand enviou uma sacolinha que dá pra você usar como necessário. Bota a calcinha. Ai, que linda. É a coca. Eu não posso pedir, viu só. Pedido feito, pedido entregue. Nossa, que bem acabada. O trabalho dá muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Eu falei pra você. Eu tô chorada. Eu vou falar pra você, o setinho é outro. E ó, tem fogo, tudo, sabe? E ela tem regulagem. Gente, tem regulagem. É por isso que eu falei que dá pra você. Olha isso aqui. Sim, claro. Olha que chique. Gente, olha. Não, sério mesmo. É a primeira coca de setinho que eu vejo super bem reforçada. E com regulagem com botãozinho. Eu não sei o que eu tô dizendo. Até parece que tem que botãozinho. Linda. Que linda, maravilhosa. Comfort Hair. Depois eu vou dar o meu feedback. Ai, amiga, eu amei a blusa, de verdade. Que bom. Sua blusa? Você tem... Não é quase essa blusa. Eu sou o mesmo loquinha. Minha terceira. Meu Deus. Meu, amiga, agora você já pode ir fora. Pera aí, eu não vou entender aquela comida, alguma coisa, vai me alimentar. De verdade, amiga, eu não esperava ser engajada do mês. Tô muito feliz, muito obrigada. Olha essa pessoa que é especial, a gente se conheceu na internet. E quando a gente descobriu que a gente morava perto, né? Uma da outra. Que foi a outra. Não, não descobriu, na verdade. Não, a gente conversava e nem comentava. Eu nem? Tô da onde? Se eu posso trazer, conhecer, eu me esforço, sabe? Pra isso, porque eu gosto de conhecer. E, curioso, vocês podem ser também engajada do mês. Pode. Estamos com um projeto incrível, que é o Coflaclade, né? Na chegada dos 10k do Instagram. Muito perto, estamos quase perto. E vai ter também pics pra seguidora, que é uma forma que eu gosto de comemorar as vitórias com vocês. Esse aí até eu vou participar, porque eu tô precisando de um pics. Tá rolando até sorteio lá no Instagram, mas eu acho que depois desse vídeo já vai ter sorteio. É um cronograma capilar inteirinho pra vocês. Sempre tem alguma coisa. E já estamos pensando. E já estamos... Mano, para com isso. E já estamos pensando. Na próxima comemoração, que vai ser mil inscritos do canal, que eu também quero comemorar com vocês. Então, gente, já olha. Vão lá no Instagram saber como é o que eu faço. E não falta muito? Já compartilha, já diz assim, ó. Segue ela, vamos ajudar essa bonita a chegar aos mil inscritos. Olha só. Vai dar dois, porque eu já tô pensando nos dois mil. Ai, me desculpa! Parabéns pra você! Eu não vou mandar pra ninguém, mandando pra cá. Festa dentro de nossas almas. Cleide e Jane faz anos. Uma sala de palmas. E aí deu com o meu avatar. E aí deu com o meu avatar. E aí, ó. Essa ilhospra demora pra acender. Que raiva! O Elin ia saber também? Claro, eu não sabia Mas eu também sabia Você sabia? Não, eu não sabia Desconfiei hoje de manhã Mas depois eu fiquei Hum, acho que não, né? Mas que a gente Nós somos ótimos atores Mas o meu bolo, gente Que já devoramos Nem mostrei direito pra vocês Cheio de morango Que delícia E essa decoração Aí eu comprei Babado, hein? Que babado Depoimento do canal Aí ela fala assim Não, cara Não, não Não vamos comprar agora, não Não, isso é muito caro Vamos deixar pra depois Aí eu falei Pô, tipo O aniversário dela Ela queria Já que a gente fosse alugar O imóvel e coisa E já não tinha conseguido isso Falei, vamos fazer um negocinho Bacana Eu queria o date com o Il Que agora aconteceu Eu queria o date Sendo cuprinhos E aconteceu, né? Hoje É Aí hoje A gente fez essas Jumas, por exemplo Chegamos, gente Já estamos em casa E eu vou dizer pra vocês Assim que esse foi Um dos melhores Aniversários que eu tive Eu tenho que fazer isso Mais vezes, sabe? Porque a gente tem que passar O nosso aniversário, né? Essas datas especiais Com pessoas que realmente Nos amam A gente ama E que é o nosso bem, né, gente? Isso já fica aí de dica pra vocês E esse vlog vai ficando por aqui Não se esquece De se inscrever no canal Deixar o seu like E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Porque estão babados E muita coisa Vamos ver aí Estamos planejando Muita coisa Pro próximo ano, né, gente? Também pra recuperar O engajamento do canal Beijos Até o próximo vídeo Agora mais velha, né? Mas Isso não é o meu caso Tchau Olha o outro ali Fazendo vestido Esse palhaço Fazer o meu sonzinho Aqui, né, amiga? É pra isso Cadê o sonho do baby? Vai focando O sonho da pessoa O sonho da pessoa Posso que Deus não zoar, né? Vamos lá Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Gravando Qual é que é? Vamos dar um socão Vamos lá Vamos lá As duas um pouquinho mais pra cá Porque pra poder cortar O... Ai... Entendi.